Bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Na sessão ordinária desta terça-feira, 18 de agosto, um dos assuntos mais abordados foi a respeito do aumento da violência doméstica durante a pandemia. Os vereadores repercutiram sobre os dados de agressão contra a mulher, que cresceu 70% neste ano em Anápolis, colocando a cidade como uma das mais violentas do estado de Goiás. A Câmara também aprovou moção de aplausos a policiais militares em atendimento ao combate ao tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O documento presta homenagem ao Sargento Fábio Barbosa da Silva, Soldado Alex Rodrigues Brandão, Cabo Fernando Elias de Souza e Cabo Weber Pereira Ramos Jr. E o Câmara em Ação fica por aqui. Acompanhe mais informações da Câmara Municipal de Anápolis em nosso site e também em nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto